Do momento da chamada até a chegada do socorro à ocorrência, se passam em média 15 minutos. Esse tempo curto só é possível graças ao empenho dos motoristas e do respeito à sirene no trânsito. Mas chegando lá, a responsabilidade passa a ser do bombeiro. Por isso, além de conhecimento sobre o trabalho, ele precisa ter um bom condicionamento físico. A atividade física, o condicionamento físico, ele é primordial para o bom desenvolvimento da nossa atividade. Desde pular muro para poder combater incêndio, de subir escadas de prédio para retirar vítima, carregar canoa nas costas na atividade de mergulho, desde fazer uma descida no buraco, tudo, tudo, tudo depende do bom condicionamento físico. E para garantir que a falta de condicionamento físico não seja uma limitação no trabalho, os bombeiros dividem o tempo entre as operações e a academia. E uma das atividades mais adequadas para isso é o CrossFit, um programa criado nos Estados Unidos para treinamento de militares, e que acabou se espalhando rapidamente pelo mundo. Esse tipo de treinamento foi desenvolvido para melhorar as 10 capacidades físicas, de força, velocidade, agilidade, resistência, equilíbrio, a precisão. Então, todas essas 10 valências físicas que compõem os movimentos do corpo humano. Os sargentos Gabriel e Reginaldo levam isso muito a sério, tanto que ultrapassaram as necessidades do condicionamento exigido pelo batalhão e passaram a competir pelo Torneio CrossFit Brasil, a mais importante competição da modalidade no país. São cinco etapas. Reginaldo foi campeão em 2016. Agora, em 2018, ele e Gabriel conquistaram o primeiro e o terceiro lugar na primeira das cinco etapas. Um orgulho para a corporação, já que foram os militares do Estado que mais se destacaram na disputa. Até então, das que aconteceu aqui de Anápolis, eu estou em primeiro lugar. Mas isso vai acontecer ao longo, depende da classificação dos outros atletas que ainda vão competir. Nós temos excelentes atletas aqui em Goiás, em Anápolis. E vamos esperar acontecer a seletiva ao longo desse mês. A expectativa é de vencer esse ano? Bom, vamos treinar para isso, né?